Pra você que está em casa Esquema 4 Oi! Alô, nossa forrozeira! Esquema 4 pra você fazendo o melhor do forró Vem aqui, tchê! Alô, galera forrozeira Uh-oh, galera forrozeira Vem dançar! Alô, galera forrozeira Uh-oh, galera forrozeira Vem dançar! Atenção, senhoras e senhores! O Gordiz chegou! Vem que tem! 40 graus! Uh! Ela quando chega pra dançar Ela estremece o coração Ela envolvente Ela chapa quente Vem dançar o forró Vem! Todo mundo para pra olhar Ela vem dançando sem parar Ela envolvente Ela chapa quente Vem dançar o forró Mas que galera forrozeira Uh-oh, galera forrozeira Vem dançar Mas que galera forrozeira Uou, galera forrozeira Vem dançar Mas que galera forrozeira Uou, galera forrozeira Vem dançar Mas que galera forrozeira Uou, galera forrozeira Vem dançar Esquema quadro Bora minha nação forrozeira E vem dançar pegada Numa só animação Onde essa banda toca Vem que vai ter forrazão Então vamos fazer Aquele forrazão O filho puxa o pole Toca e bota pressão E vem dançar pegada Numa só animação Onde essa banda toca Vem que vai ter forrazão Então vamos fazer Aquele forrazão O filho puxa o pole Toca e bota pressão Pressão, pressão, pressão Vem que vai ter forrazão Pressão, pressão, pressão Numa só animação Pressão, pressão, pressão Vem no barulho do meu som Pressão, pressão, pressão Eita que piseiro bom Pressão, pressão, pressão Vem que vai ter forrazão Pressão, pressão, pressão Numa só animação Pressão, pressão, pressão Vem no barulho do meu som Pressão, pressão, pressão Eita que piseiro bom CESI 4 Diretamente Caxias Conexão Cultural Chega mais uma Conexão Cultural Arrocha e vem Isso, assim, uma 4 Eita que piseiro bom 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 Oh, na, 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 na Me ama, oh, rasa Oh, na, 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 na Me ama, ô vaza Oh, na, 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 na Me ama, ô vaza Só nos fizeram, menino Isso é esquema 4 Maravilha, esquema 4 Maravilha, esquema 4